Começou nesta sexta-feira o verão, a estação mais esperada do ano. E com a temperatura não tão quente e também não muito fria, nada melhor do que curtir o afresco das belas praias de Lauro de Freitas. Muita praia, sol, os ensaios de verão também aqui da Bahia é maravilhoso, porque eu sou baiana, mas trabalho em Goiás e estou aqui de férias. Então, para mim, é um prazer sempre estar aqui nessa terra maravilhosa. O verão é show de bola, tudo aí a gente está aguardando, amanhã já tem essa iniciativa aí, amanhã vai ter show aqui na praia, isso vai ser bom, trazer a família e a nossa expectativa é dar melhor, né? Curtir muito a praia, aproveitar esse sol maravilhoso e as coisas também que a cidade de Lauro de Freitas traz pra nós, né? A previsão do tempo para este fim de semana será de muito sol, com a temperatura na casa dos 31 graus. E hoje, a partir das 17 horas, teremos a abertura oficial do verão da Bahia. O evento, que é aberto ao público, contará com atrações musicais e queimas de fogos aqui na praia de Vilas do Atlântico. Para saber mais informações, acesse nosso site, lftv.com.br. Música 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 Música